Biscoito de Natal tem que ser bonito, mas tem que ser gostoso. Já que a receita de hoje é bem docinha, eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da visita que eu fiz lá na fábrica do açúcar guarani. Esse aqui é o Rissiel, que vai me acompanhar na visita da fábrica e vai mostrar pra gente todos os produtos que a cana pode se transformar. Tati, todo o processo se inicia na área agrícola. E após isso, então, esse produto é destinado à área da extração, onde nós vamos iniciar a industrialização da cana, a fabricação do açúcar do nosso produto final. Essa produção é muito gigante, gente. Vai muito além daquele açúcar que a gente usa em casa, não é? Correto, Tati. Está presente nas principais marcas que consumimos em casa. Os chocolates, bolacha. A produção é tão grande que atendemos o mercado industrial e o mercado do varejo. Depois dessa experiência, a gente deu pra perceber. Açúcar não é tudo igual, nada não. Depende muito da qualidade de todos esses processos que a gente viu aqui. E é isso que deixa os nossos doces mais gostosos no final. Eu adorei saber que açúcar não é tudo igual. E agora vamos para os nossos biscoitos. Essa massa fica maravilhosa. Você pode fazer o ano todo, tá? Eu vou peneirar uma xícara e mais dois terços de xícara de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar refinado guarani. 100 gramas de manteiga com sal. Vou misturar até ficar parecendo uma areia de praia. Agora eu junto meia colher de chá de essência de baunilha. Um ovo pequeno batido. Misturo mais um pouco. E finalizo sobre a bancada. Gente, como a medida um ovo é bem relativa, mesmo eu falando um ovo pequeno, ele pode ser um pouco maior, um pouco menor. Se você precisar, você coloca um pouco mais de farinha. E se sua massa não der um ponto, não ligar, não ficar uma massa bem uniforme, pode pôr um pouquinho de água gelada, mas bem pouquinho. Vai colocando e vai sentindo a massa. Agora eu abro sobre duas folhas de papel manteiga e levo ao freezer por 10 minutos. Corto os biscoitos. E levo pra assar em 180 graus, em forno pré-aquecido, até as bordinhas ficarem coradas. Fica de olho porque biscoito assa super rápido, é coisa de 15 minutos. Agora eu vou te ensinar a fazer um glacê muito simples. É só misturar uma xícara de açúcar de confeiteiro, uma colher de sopa de limão. Se ficou meio sequinho, você pode ir pingando limão aos pouquinhos até dar ponto. E se ficar mole, pode pôr um pouquinho mais de açúcar de confeiteiro. Mas essa é a medida, um pra um. Se você quiser colorir esse glacê, uma gotinha pequenininha da cor que você quiser de corante alimentício em gel. Depois de seco, esse glacê vai ficar bem durinho. Pra decorar, eu coloco num saquinho e corto a pontinha. Esse biscoitinho, depois de seco, com o glacê, ele dura 15 dias. E sem o glacê, ele dura até 45 dias num pote bem fechado. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam biscoitos no Natal, no resto do ano. Deixa o joinha e se não é inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.